Oiê, eu sou a Ana Flávia Macedo, Miss Super National Grande São Paulo 2024, e hoje eu vou falar 5 fatos sobre mim. Vem comigo! Moro em São Paulo, mas sou uma mulher nordestina. A ausência de sotaque é porque o meu processo de alfabetização aconteceu aqui em São Paulo. Vim pra cá quando tinha 2 anos com os meus pais, mas nasci numa cidadezinha, Santa Maria da Vitória, na Bahia. Sou uma mulher baiana, nasci em casa, de parto natural. Quem fez o meu parto foi a dona Ana, a minha avó, que inclusive meu nome é em homenagem a ela. Hoje eu trabalho como modelo e como atriz, mas olhem só que interessante. Quando eu comecei a trabalhar, o meu primeiro emprego foi como ferante. O meu primeiro emprego registrado foi numa grande rede de fast food muito famosa, onde fiquei lá durante 8 anos. Dos 13 aos 17 anos eu fiz curso de teatro, mas aos 21 resolvi mudar. Fiz faculdade de Direito, sou formada, porque como mulher e preta eu sempre entendi a importância de saber os meus direitos para me proteger, me resguardar e resguardar os meus e aqueles que eu amo. Eu moro em Suzano, que é uma cidade que faz parte da grande São Paulo. E em 2019 eu fui eleita a primeira Miss Suzano negra. Feito esse que mudou toda a minha forma de enxergar o mundo e de ver o quanto representatividade importa. Através desse ganho, muitas outras mulheres pretas começaram a se enxergar através de mim e verem que esses lugares, que a maioria das vezes é limitado, que somos barradas, podem ser sim alcançados. Em 2021, em parceria com a página VIP, onde eu trabalho como polunista e produtora, criamos o Misafro Alto Tietê. Concurso esse que é para trazer para mulheres pretas daqui da região a representatividade e a oportunidade de se verem como Mis. E é isso, foi um pouquinho sobre mim. Conto com a torcida de vocês para realizar esse sonho de tornar a Miss SuperNational Brasil e levar representatividade para todas as mulheres pretas. Nos vemos em dezembro em Machadinho. Um beijo e até lá! Um beijo e até lá!